Pessoal, o seguinte, o Lucas Games está com uma promoção imperdível na compra do Ice. Se você quer comprar Ice para o Venglore e quer pagar mais barato, é só entrar em contato com o Lucas Games. Para falar com ele é só mandar uma mensagem aqui no WhatsApp que está aparecendo na sua tela nesse momento. Ou no link aqui na descrição que é da sua página lá no Facebook. Lucas Games, cash para todos os jogos com os menores preços. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, o seguinte, hoje não terá gameplay, nem notícias ou algo do tipo. Quero falar aqui com vocês rapidão a respeito do reset dos ranks. Isso aí, em um vídeo passado falei que os ranks seriam resetados. Não me recordo bem agora qual foi o vídeo que falei sobre isso. Mas muitas pessoas entenderam errado de como vai funcionar exatamente o reset do rank. Para os jogadores mais antigos sabem que já tivemos reset de rank no passado. Então vai ser basicamente aquilo que tivemos naquela época. Porém, a grande maioria esmagadora não sabe bem como vai ser esse reset de rank. Eu vi muita gente que é rank 4, rank 3, achando que agora vai enfrentar pessoas que tem um rank ali 10 na temporada anterior. Porque todo mundo agora vai ter o mesmo rank. Então por conta disso, vi a necessidade de fazer esse vídeo e esclarecer para vocês como realmente será o rank. Algumas semanas atrás tivemos uma reunião com o GM aqui do Brasil, o Magum. E ele explicou com detalhes como realmente funciona o sistema de rank e de fila das partidas ranqueadas aqui no Venglore. E é o seguinte, existe dois tipos de rank. O visível e o que não é visível para os jogadores. O rank visível é aquele que você consegue ver lá na sua tela de jogo. Você consegue observar se seu rank é Pina, é Venglorious ou seja lá qual for. Esse é o rank visível. E também tem um rank por trás disso que é o que o sistema usa para encontrar jogadores e montar um jogo ou encontrar uma partida para vocês. O rank que será resetado será apenas o visual. O outro não vai ter alteração. Com isso eu quero dizer o seguinte. Digamos que tem um cara com rank 9 e outro com rank 5. Aquele cara com rank 5 não vai enfrentar o de rank 9 da temporada anterior porque o rank dos dois foi resetado e os dois agora estão com rank 1, por exemplo. Aquele cara que foi rank 5 na temporada passada, ele vai encontrar partidas apenas com pessoas que tiveram um rank semelhante na temporada passada. E assim o de rank 9 também terá partidas casadas apenas com jogadores que tiveram um rank 9 na temporada passada. Aproveitei o momento na reunião e também tirei uma dúvida a respeito do pareamento de partida. Porque às vezes jogadores do rank 9 enfrentam jogadores do rank 7 ou jogadores do rank 5 enfrentam jogadores do rank 8. Isso é uma coisa que acontece todos os dias no Venglori. E o motivo é o seguinte, quando a fila está com poucos jogadores, quando não encontra jogadores com o seu rank, ele vai pegar o do rank mais próximo. Não é que está sendo injusto, mas ele não quer te deixar esperando lá 30, 40 minutos. É melhor encontrar o rank mais próximo possível e botar em jogo e que vença o melhor. O limite de tempo da fila de espera é de 8 minutos. Chegando nesse tempo ele vai encontrar o jogador do rank mais próximo para casar a partida. Porém se a diferença de rank for muito alta, a fila pode ultrapassar os 8 minutos, chegando a 10, 11, até encontrar alguém que tenha um rank parecido. Então dificilmente você vai ver um cara com rank 9 enfrentando alguém com rank menor que 5. Então só lembrando, o rank que será resetado será o visual. O rank utilizado pelo sistema para parear partidas não será alterado. Então você vai jogar com jogadores do seu mesmo nível ainda. Então se você é rank 3, vai continuar jogando contra as pessoas do rank 3 ou 4 no máximo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre qualquer coisa relacionada ao Vainglory, que só a administração do Vainglory pode responder, pode deixar aqui embaixo nos comentários que farei mais uma reunião com o GM aqui do Brasil e irei esclarecer essas dúvidas para vocês. Então é isso jovens, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha mais dúvida a respeito sobre esse assunto. Curtiu o vídeo? Então vai aqui embaixo, clique no joinha, no gostei. Isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos de Vainglory aqui para o canal. E se for novo, já sabe, né? Clique aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. E só lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Vem fazer parte dele você também. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!